Parrela já foi ali pra lateral de campo Não tá gostando da saída de bola Cacá então tenta botar velocidade Botou na frente em posição legal Vamos Ronald, faz esse Ronald, faz esse Ronald Faz esse Ronald, bateu Gool Gool E do Brasil Ronaldinho é o nome dele Recordista Foluto de gols em capa do mundo O décimo quinto gol do fenômeno Pulsará em fenômeno Uma fenomenal enfiada de bola do Cacá Pro Ronaldinho A festa do Parrela Ronaldo, você já botou seu nome na história